Claro, a gente sabe que a gente não fez um grande jogo, mas agora o objetivo era classificar e graças a Deus a gente classificou. Agora é descansar e se Deus quiser ir, se Deus quiser ir, a gente buscar esse título para nós. E esse golaço de falta, é mais um? Não, graças a Deus, muito feliz com mais um gol, sempre é bom marcar, mas com certeza a gente queria vitória, infelizmente não veio. Mas é como eu falei, agora é descansar, vamos pegar uma médica, a gente sabe da qualidade do time do América, então é um time muito bom, agora é só descansar mesmo. O objetivo principal que era a classificação veio, não da forma que a gente gostaria, a gente tem que ter consciência disso tudo, mas é continuar trabalhando. A gente está no início de trabalho, numa crescente, a gente vai oscilar, obviamente, mas também não é desculpa, a gente sabe que poderia ter sido melhor, ter feito um jogo melhor e automaticamente ter colhido uma vitória, mas é continuar trabalhando, é esses momentos assim um pouco turbulentes, a gente tem que fechar a boca e continuar trabalhando e ir trabalhando cada vez mais forte. É, tenho certeza aí que a equipe deu seu máximo, infelizmente não conseguimos sair com a vitória, mas graças a Deus conseguimos sair com a classificação. Agora é trabalhar forte aí para a gente chegar nas semifinais bem mais preparado para a gente poder aproveitar as oportunidades, se Deus quiser chegar na final. É isso, não foi o resultado que a gente queria, a gente batalhou muito, mas o futebol é no detalhe, é um detalhezinho e a gente acabou sofrendo gol, mas agora é trabalhar bastante, tem a semana cheia aí para se preparar para o clássico e chegar na nossa melhor forma. Obrigado.